Boa tarde, queridos filhos e filhas, segunda-feira. Vamos juntos nos colocar em oração. Que bom que você já se habituou. Todo dia, nesse horário, nós temos esse momento de oração. Pedindo a Deus, a Nossa Senhora, proteção, graças, bênçãos. E hoje, pense em alguém que venha a tua mente e ofereça essa ave maria que vamos rezar. Agora, faça o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Mestre da Galileia, Médico dos Médicos e fonte de toda graça e bênção. No final desta tarde, Lembramos todos aqueles que foram tocados em suas enfermidades e curados. Coxos, cegos, surdos, aflitos, angustiados. Senhor, Nesta tarde, nos colocamos na tua presença e pedimos, Assim como agiste na vida destes, Haja também na nossa. Acolha a nossa oração, por nós. Pedimos também por todos aqueles que estão passando por tribulações ou por enfermidades físicas. Pedimos também, Senhor, Por pessoas que estão passando por desequilíbrios psíquicos, emocionais. Senhor, Pedimos pelas crianças Que não sejam privadas de brincar, De serem felizes. Proteja-as de todo mal. Rezamos pelos jovens Que tenham força, vitalidade E que possam, sem dúvida, Seguir firme nos seus sonhos. Rezamos pelas famílias, Pais, mães, filhos. Que não se fixem nos erros, Mas na fé, Superem as dificuldades no perdão e no amor. Pedimos pelos idosos Que não fiquem desamparados, Mas, ao contrário, Possam receber em dobro O carinho, o amor E atendimento em suas necessidades físicas E debilidades. Senhor Jesus, O dia termina E peço a graça, Senhor, De viver esse momento Com minha alma sossegada, Tranquila E repousar na firme esperança De que sois o meu Senhor e Pastor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Me recomendo também A Nossa Senhora, Tua Mãe e Nossa Mãe, Oferecendo essa Ave Maria Por aqueles que mais precisam E de modo particular Por esta pessoa Cujo nome Me vem à mente agora. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora De nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, No entardecer deste dia, Abençoai Todo lar. Abençoai Todo ambiente de trabalho. Abençoai Todos os que com fé rezam E espero em vós. Abençoai os objetos, A água, Mas principalmente As pessoas que estão em oração. Em nome do Pai, Do Filho E do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal E envie para o seu amigo ou familiar Que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar? É preciso! É preciso! Amém.